E aí rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo do canal Então tropa, nesse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior Por causa de claca, tinha que aumentar o nível do carro para poder estar correndo Então eu aumentei o nível do carro e estamos aqui porque a gente é brasileiro e não desiste nunca Então tropa, nesse vídeo aqui eu vou correr contra um Supra De 1993, eu esqueci o nome dele exatamente, é, sumiu da minha cabeça Então antes de mais tudo, antes de mais nada, eu já vou pedindo para vocês deixarem o like Se inscrever no canal, compartilhar para todo mundo, sabe por quê? Porque você fazendo isso, vai engajar o canal e vai me dar mais motivação para estar trazendo mais vídeos Eu já edito um vídeo legal, mas eu vou tentar aqui fazer do máximo para editar melhor, tá ligado? Eu tô ganhando 20 visualizações, tô ganhando poucas visualizações, tô Mas a duração média de visualizações que a pessoa está assistindo está muito alta Então isso tá me animando muito para trazer o vídeo no canal Então tropa, eu agradeço muito vocês que estão assistindo o vídeo até o final Porque isso tá me ajudando a dar força para continuar fazendo essa série Tropa, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a parte 2 do vídeo anterior Que foi que parou na metade da campanha, tá ligado? Então eu vou completar o capítulo do episódio anterior Então já vamos começar com a primeira corrida aí, ó, que é insana Vou correr contra o não sei quem, vamos ver aqui agora, contra quem a gente vai correr A gente vai correr contra o Porsche 911 Carrera, o Dilson, o Dilton O negócio vai ser insano, o Diltin, o Diltin o negócio vai ficar insano A Porsche 911 Carrera é o do carro do cara, tá ligado? Minha Ford Mustang e o Unicorn Agora eu vou correr E pra vocês que não sabem qual é o objetivo dessa série É pra conseguir o Skyline R34 no Need for Speed Que é o meu sonho de consumo na vida real, entendeu? Mas eu trouxe isso pro jogo Então por isso que a série tá tão legal Uau, então é você que tá enfrentando a equipe Você é quem tem coragem Espero que ninguém nos veja correndo Realmente não preciso desse tipo de mancha de reputação Acho que foi isso que ele falou Que eu não consegui ler o final porque passou muito rápido Aí eu fui dando arrancada que nem maluco Ativei o Nitro Porque é que eu já sou insano, tá ligado? Porque eu já ativo o Nitro, já pego aquela vantagem sobre o cara Eu sou malandro Vocês tem que ter a ideia, mano Que o negócio é doido Porque quando você acelera Está acelerando ali E você já ativa o Nitro Você passa o cara E você já tem uma vantagem sobre ele Porque ele só é uma máquina E não sabe direito como acelerar Como fazer Olha só Eita, bate feião Bate feião Fiz mal Fui mal Fui mal Aí eu fui aí dando Drift Mano Eu quero muito chegar a parte do Skyline Mano Eu sei que vocês falam que eu falo demais sobre o Skyline Mas é o objetivo dessa série E eu vou terminando aí Ganhei Mano Eu gosto muito desse Porsche 911 Carreira Mano Eu acho ele muito bonito Acho ele muito bonito Acho que ele é da versão um pouco mais antiga Se eu não me engano Se eu não me engano Esse Porsche é da versão antiga Então você está só Porque a cidade está atrás de você Eu não consegui ler e ler o resto Mas o Porsche 911 Carreira Acho que é um dos Porsche mais antigos Se eu não estou enganado Tá ligado Porque eu entendo Eu estou começando agora A pesquisar um pouco sobre carro Para poder estar trazendo melhor conteúdo para vocês E explicando para vocês Mas o Porsche 911 Carreira Acho que é um dos primeiros Porsche que lançaram Da coisa Ou ele pode ser o mais novo E eu estou aqui viajando Mas eu acho que ele é um dos mais velhos Tá ligado E eu gosto de carro velho Mano Esses carros aqui tem a aparência de velho Mano Eu acho muito da hora Muito da hora Não a aparência de velho Mas carros antigos Carros antigos Que tipo O Skyline é de 1999 O Supra é de 1993 Tá ligado Esses carros aí Que é raiz Tipo O carro do Toretto O carro do Brian Tá ligado O Supra do Toretto Que o Brian vai lá e entrega no primeiro filme Para o Toretto E o R34 é do Brian Sempre O Brian sempre corre com ele Não tem como E é o meu carro preferido Então vai para a segunda corrida Aí Esse Subaru aí Mano Eu achei ele muito feio Na moral Mano Porque não tem como Meu amigo falou assim Caio Você é doido de achar esse Subaru feio Mano Mas eu não gostei Com todo respeito Ele é todo grande Todo gordo Assim Todo Esquisito Eu gosto de carro assim Mas é baixado Ele é muito pro alto É muito Muito esquisito Eu não achei ele bonito E ainda mais por cima Ele só tem um ponto Para ficar perfeito Ele é ruim na arrancada No jogo Pelo menos Na vida real Que eu nunca vi ele correndo E Ele é ruim na arrancada Mano Muito ruim na arrancada Ele é bom ali De fazer uns drifts Na moral Ele é bom Às vezes Muito Mano Eu bati muito com ele Até eu pegar a estabilidade Porque Tá ligado Que eu tô editando aqui Mas eu já tô avançado Já na vida real Aqui No joguinho Já Então Já peguei a estabilidade Um pouco dele Mas não achei ele bonito De jeito nenhum Mano Ele não é bonito E é ruim Na arrancada Na aceleração Tá ligado Ele quando você tá acelerando Pra poder você sair do chão Tum Ele é ruim Eu não achei ele bonito E nem bom na aceleração Na arrancada Tá ligado Ali no começo E agora Vamos correr A penúltima corrida Antes da gente correr Contra o Super De 1993 M4 Sei lá o que Eu esqueci Como é o nome dele Mas Vamos correr Contra Kaka mano Vou pegar o Subaru agora Que ele tá meio Upado Ele tá nível 3 Eu evoluí meu Subaru Para o nível 3 Pra vocês que não sabem Como evoluir os carros É só você conseguir Diagrama Quando você termina Algumas campanhas Você Depois de algumas horas Você pode correr Quanto? Três vezes Três vezes contra o líder Aí você pode ganhar Um diagrama Ou dois diagramas Que você vai conseguir Evoluir o seu carro Se você que tá me entendendo Você que joga Talvez você tenha Está entendendo Mas caso você Tipo assim Você ganhou contra um cara Líder que tem um Supra Se você ficar correndo Correndo contra ele Toda vez que abrir a campanha Para você Poder correr contra ele Você vai ganhando diagrama Até você conseguir Esse carro Ou você evoluir Entendeu? Esse aqui já tá no nível 3 É o primeiro carro Que eu conseguir E eu corro contra os caras Que as vezes Quando não tem campanha Para evoluir Subir de nível Eu corro contra eles E consigo meus negocinhos Mano Mas eu Eu aí Eu joguei muito Nos Drift Mano Eu dei mole aí Eu podia continuar com Drift Eu tava com 773 Mano Eu abatei meu recorde Meu recorde foi de 2 mil e pouco Se eu continuasse Essa pista gostosinha De fazer Drift Mano Gostosinha Mas eu não fiquei ciente Eu podia que fazer Drift A partida toda Mas só que eu dei mole Dei mole Aí acelerei Vum Agora vamos correr Contra o Supra Mano O Supra é tão inspirado O Supra é tão lindo Tão bonito Mano Acho que Tipo Não é o meu segundo carro Preferido do Supra Tá ligado? O meu primeiro É o Skyline R34 E o segundo É o Porsche 718K Mano Então Esses são os carros Mais brabo Tá ligado? Depois vem o Supra Porque Esse Camer Eu achei muito bonito Mano Que ele é pequenininho Tipo Ele é carro pequenininho Rebaixadão Baixinho Tá ligado? E Corre muito Mano Porque ele é esportivo Então É o melhor carro Então agora Vamos correr Contra o Supra Mano Vamos ver O que a mulher Vai falar E o que vai acontecer Porque o negócio Vai ficar insano E pra vocês Que não estão entendendo direito Eu Estou trazendo Mais ou menos Um Uma campanha Por episódio Tá ligado? As vezes Eu vou trazer Cortada Em dois episódios De uma campanha Porque Um amigo meu Não estava entendendo O que estava acontecendo Então Esses negócios Que está passando Tudo São as campanhas Então Eu vou correndo As campanhas Eu vou falando Eu vou falando Para vocês Finalmente Nos encontrando Você é a pessoa De quem Ramirez Esteve reclamando Desde que você Acabou com ele Sinto muito Trazer mais notícia Mas você esteve Trabalhando Meu carro E não sei Acabei aqui Me aro embolando E você pode ver Que esse corte Que eu dou Assim do nada Pra o que aumentar Um pouco Aqui pra eu ler Porque as vezes Eu falo demais Eu esqueço Que a pessoa Vai falar Então Vocês leram É só você Pausar o vídeo Do que ela esteve falando Então Vamos acabar Com ela Aqui que o negócio É sinistro Que eu vou dando Um driftzinho Aqui Eu vou acelerando Até o final Vou correr contra o Supra Facilmente Porque só posso correr Com o carro brabo Então Eu corro contra o carro Dela Que é um pouco Mais fraco Que o meu Que o meu Mustang Mas o meu Já está evoluído No nível 2 O dela deve estar No nível 1 Por causa que é o Supra Então o Supra No nível 1 Já bate de frente Com esse carro aqui Caso Tivesse Contra um play Normal Então eu vou correndo Acelerando Que nem maluco Aí eu vou pegar Na hora de uma Mano eu drift Para a esquerda Aí eu to que nem O Jason Station Muito brabo Eu vou correndo Acelerando Ganhei Completei o capítulo Rapaziada Provavelmente Daqui a pouco Acho que eu vou ganhar Mais um carro Se eu não me engano Engando Falei super certo Engando Mas Agora vamos ouvir O que a mulher vai falar Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Vamos, vamos, vamos Fala aí Fala aí Quem você vai falar Você tem um belo Veículo por aí Tudo bem Vai em frente Eu vou sentar Dogman Mas é dog Do dog do Toretto Tá ligado Ganhei mais um carro Ford Mustang De Boss 302 Rapaziada Esse carro aqui ó É fraco demais É fraco demais É fraco demais Mas só que o carro É É mais um carro Para coleção Entendeu Botar mais um carro Para mais em PVA Porque vocês estão ligados Que cada carro Que você pôs Para te comprar Não Depois de Um carro Depois de Cinco anos Aqui no Brasil Acho que tu não paga Mais em PVA Mas É mais um carro Para pagar Entendeu Todo ano Final de ano Que você vai ter que pagar Alguma coisa É PTU PVA Tanto faz Você vai pagar Mais dinheiro Mas é um carro Que eu vou estar correndo Também Insanamente Nos próximos episódios Caso vocês queiram Que eu corra Com esse aí No desafio Imagina Eu corro contra um carro De 400 De força Com um carro De 200 e pouco Então já vai Deixando nos comentários Rapaziada Que eu vou estar Trazendo para vocês aí Vídeo com esse carro Ou vídeo Trazendo o Supra Conseguindo o Supra Conseguindo o Skyline Que é o objetivo Desse vídeo Então tamo junto É nóis Ficando com o vídeo Por aqui Valeu Falou Fui Tchau Ficando com o vídeo Ficando com o vídeo Ficando com o vídeo